Muito feliz, acho que eu estou realizando um sonho de criança, porque eu sempre sonhei em um dia poder vestir a camisa do Barcelona e hoje está sendo um grande dia. Então, acho que como o clube sempre foi um clube muito vitoroso, campeão, e esse é o meu objetivo dentro do clube, acho que ganhar mais títulos possíveis, porque eu sei que esse símbolo merece isso, então em busca dos meus companheiros vou em busca dos títulos. Então, acho que é o sonho de todo jogador, estar no maior time do mundo com os melhores jogadores do mundo. Então, sinto muito privilegiado por poder estar fazendo parte do Barcelona, que é essa grandeza toda que representa, então só alegria.